Quanto que ele saiu? Matou a mulherinha, quanto que Davi havia matado um homem, tomado a mulher dele, adulterado, mentido, fez todo um plano ali E com o pecado dele, ele não merecia nada, mas o homem fez aquilo ali, ele tinha que ser morto Muitas vezes você agiu assim, nosso pecado nós estamos nele, nós o enxergamos, é o santo dos santos Não sei como estamos ainda aqui nessa terra, mas meu irmão, tem um pecado menor do que o seu, mas você está lá falando Você é um pagador, olha aqui o que ele fez, olha aqui o que ele fez Então Natanz volta para Davi e fala, tu és o homem, assim diz o seu irmão, Deus de Israel Eu te ungirei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saúl, tudo é ele Eu te ungirei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saúl, dentro da casa do teu Senhor, as mulheres do teu Senhor em teus braços Eu também te dei a casa de Israel e de Judá E se isto for a boca, eu teria acrescentado tais e tais coisas Agora ela pergunta a ele, Deus usando a palavra Por que pois? Desprezaste-se a palavra do Senhor Fazendo o que era mal perante ele Agora eu vou falar o que foi que ele fez A unha sobre teu, feliz tinha a espada E a sua mulher tomaste com mulher Depois de um matar com a espada dos filhos de Amon Agora pois, a espada Jamais se apartará da tua casa Porquanto me desprezaste E tornaste a mulher de mim, eu sou entrego para ser a tua mulher Novo juízo de Deus agora sobre ele Sobre o certo dele Porque todos nós, todos nós temos que tomar decisões certas e responsáveis Somos responsáveis pelas nossas decisões O juízo de Deus veio sobre Davi E quando você vai pegar o texto, você vai olhar O filho que Betis era, estava grávida Porque ele queria lá enganar o marido dela Para que ele ficasse pensando que era dele Quando ele nasceu, o pessoal ia lá O texto fala que Deus o matou O texto fala que Deus o matou Porque ninguém merece nada Todo mundo só merece fé Então quando Deus está juiz Ele está trazendo justiça Porque tudo que não Todos nós só merecemos justiça Salvação é graça, é favor sem merecimento E tudo que Tudo é graça, é favor sem merecimento Amém, Jesus Amém, meu Deus Feito um teólogo, ele disse Ele disse Ele disse Ele fez uma analogia muito boa Ele disse Ele era o terceiro professor de seminário Aí ele pediu Como uma avaliação Ele pediu um trabalho Para os alunos fazerem E se os alunos não fizessem Seriam reprovados Chegou a data Metade da classe fez A outra metade não fez E aí ele ia reprovar Aí eles pediam Apelaram Ele pegou e deu Mais uma semana Para eles fazerem E aí Ele deu mais uma semana Mais uma É, metade de novo fez A outra metade não fez E aí aquela outra metade Deu de novo Ele deu Mais dois dias É aquele Alguns fizeram Outros não fizeram E ele disse Que ia dar zero E aí ele grita lá Que ele está na entrada E disse Você tem justiça? Aí ele disse Você quer justiça? Então eu vou dar zero Para todo mundo aqui Que não concluiu O dia certo Isso é justiça Depois que o homem pegou Deus não tem a obrigação Nem vai salvar ninguém Deus vai salvar porque ele quer Agora de fazer justiça Ele tem que fazer Ele é um juiz justiça Aleluia Gente Agora imagine Por exemplo É Um juiz Que ele vai julgar Um homem Que assassinou A família inteira E o juiz Tem todas as provas Está tudo comprovado Filmado E etc E o juiz Pega e inocenta Aquele homem Esse juiz é justiça O juiz justo Tem que fazer justiça Deus tem que fazer justiça Amém Jesus Então Deus matasse Todo mundo Ele está passando justo É porque a gente Se pergunta É porque É A gente vai fazer Uma pergunta muito errada Faz assim Poxa Como é que Deus Pode fazer um negócio Isso A realidade Você deveria perguntar Como é que Deus Pode aturar Pessoas Que da gente Como é que um Deus Tanto santo Tão justo Tão bom Pode aturar Uma desgraça Não é doido Como é que um Deus Tão justo Para aturar Pessoas Tão aqui Apecando Matando Roupando É De santo Adulterano Fornicando Se prostituindo Caloto Prometo no cumpro Mente Quase igual satanás E você vai ver Deus matou Aí você vai ver Filho de Davi Teve relação Estrucou A própria irmã Ele foi perdurado Mas Hoje em dia Estava ali É a mesma coisa Pronto Por exemplo Há um negócio Muito errado Que As pessoas Não entendem direito É Pronto A gente que é crente As pessoas falam Ah eu sou crente Deixa eu dar um exemplo aqui Sou crente Um rapaz Matou 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 alguém Na minha família Muito querido Aí Você é frio Porque você tem que perdoar É o que Tem que perdoar mesmo Mas isso não quer dizer Porque eu tenho que perdoar Que eu não queira Que ele venha Pagar na justiça Eu perdoo Mas ele vai ter que pagar Quanto que ele cometeu aqui Eu perdoo Mas ele vai ter que ir Para uma cadeia Metido em droga Eu perdoado Eu perdoei Mas ele vai ter que pagar Porque você perdoou Para um cara Estupou Alguém da tua família Aí você Eu perdoo E pronto Vai ficar em droga Vai ter que pagar Pela lei Que é aqui A lei que é aqui No Brasil Pela lei Que é no estudo No país que está Você perdoou Está perdoado Mas vai ter que pagar Todo o que ele que fez Não é porque você fez Não quero mais levar Para a cadeia Não quero levar Não Né? A gente vai ter essa fria Fez uma coisa errada Você compreende Eu perdoo Mas você vai ter que pagar Do mesmo que você fez E você com a pessoa justa Tem que querer isso Amém Não é passar a mão Na cabeça dele não Não é passar a mão Na cabeça dela não Roubou Está perdoado Vai para a cadeia Vai pagar Não para o seu filho Perdoa Mas você vai pagar Não é passar a mão não Aí depois o pior acontece Mais aí Outro texto também Que nós vemos Outro texto também Que nós vemos Que o juízo de Deus Ele vem sobre as pessoas Pelos seus atos Nós vemos em Romanos capítulo 1 Versículo 18 Ao versículo Azocter Em diante O texto A raiva de Deus Se revela do céu Contra toda a impiedade E perversão dos homens Óbvio que o texto A raiva de Deus Se revela do céu Contra toda a impiedade E perversão dos homens Que detêm a verdade E pela injustiça Porquanto que de Deus Se pode coincidir Ele é manifesto Entre eles Porque Deus nos manifestou Porque os atributos invisíveis De Deus Assim o seu eterno poder Como também Sua própria impiedade Claramente Se reconhecem Desde o princípio do mundo Sendo percebido Por meio das coisas Que foram criadas Tais homens São por isso Indesupáveis Na teologia Nós chamamos Isso aí De revelação geral Que é a revelação Dada através Da criação Deus se revela Através da criação A criação revela Que Deus existe E Deus fez A criação De tal maneira Que foi De propósito Que ela realmente Vinha se revelar Revelar O que eu deixo de falar É Porque Deus Lhes manifestou E Deus Foi assim Revelando o céu Aí Deus se revelou Se revelou Contra o primeiro casal Se revelou Contra a serpente Se revelou Contra a geração Se revelou Contra Caim Se revelou Contra os descendentes De Caim Se revelou Na época De Noé Se revelou Na época Da Torre de Babel Se revelou Se revelou Contra as outras potências Babilônia Síria Síria A Síria A Igreja de Deus Se revelou Aí o texto continua Porquanto Tendo conhecimento De Deus Tendo conhecimento Através Da criação Porquanto Tendo conhecimento De Deus Não glorificaram Como Deus Nem deram graças Antes Se tornaram Nulos Em seus formos Asocílios Obscurecidos O coração Sensado Inculcando-se Forçados Tornaram-se loucos Eles pensam Que são usados Mas são loucos Você vai ver Na faculdade Meme Eu discuto Lá na UFPR Você vai ver lá Cado digitulado Profissão Se você acha Sabes sonhos Falando por cada Embestida Falando que Deus Não existe E entre Sobre as coisas Inculcando-se Forçados Tornaram-se Loucos Dar uma glória Do Deus E o objetivo Vivo Na semelhança Da imagem De homem Corruptível Bem como Diálogos Padrúpolis E réplices Por isso Deus entregou Tais homens A indícia Pelas Corruptiências Ou seja Pelos desejos De seu próprio coração Para desonrar Do seu corpo Entre si Pois eles Mudaram a verdade De Deus E mentira Adorando e servindo A criatura Em lugar do Criador O qual é vendido Eternamente Amém Por causa disso Ele entregou Deus A paixões E fames Nota que Deus Vai entregando Deus Vai saudando O homem No pecado Esse é um dos piores Juízes É Deus Saudar o homem No pecado Deus Saudar o homem Na sua Debravação Por causa disso Os entregou Deus A paixões E fames Deus Entrega Tem um texto Que diz que Deus Exinge O pecado Por causa disso Os entregou Deus A paixões E fames Porque até as mulheres Trocaram O modo natural De suas relações Íntimas Por outro Contrário A natureza Semelhante Os homens Também Deixaram o contato Natural Da mulher Se inflamaram Mutualmente Em sua sensualidade Cometem Torpeza Podridão Sujeira Cometem Torpeza Homens Com homens Recebem de si mesmos A merecida A condição Do seu erro É um texto De novo Por haver Desprezado O conhecimento De Deus O próprio Deus Os entregou A uma disposição Mental Reprovável Para praticarem Coisas inconvenientes Cheios de Toda justiça Malícia Avareza De maldade Possuídos De inveja Homicídio Contenta Dole Malignidade Sendo Difamadores Calumniadores Aborrecidos De Deus Presunçosos Soberdos Insolentes Inventores de males Desobedientes Aos pais Insensatos Pérfidos Sem afeição Natural Tem afeição Natural Tem afeição Natural Tem afeição Natural Cada Cão É ruim A mulher É ruim E sem Viser Recorda Ora Conhecendo eles A sentença De Deus São passíveis De morte Os que Tais coisas Praticam Não somente As fazem Mas também Aprovam Os que assim Procedem É juízo De Deus Um grande teólogo dos Estados Unidos Ele disse que Uma nação Quando está debaixo Do juízo de Deus É uma nação Que realmente Entrega a devação E o que nós estamos Dizendo Quando está Entrega a devação É juízo de Deus Deus tem soltado No nome do seu pecado Amém Eu não sei Como se conta A sua vida Mas Deus Manda falar Para você Dizendo A credência O pecado Corra Daí Com Deus Para correr Daí Com Deus Você tem Que vir Para Cristo Aleluia Amém Lá em Hebreus Capítulo 4 Versículo 3 Eu não me lembro Fala Hoje Se ouvires A sua voz Tempureçais Nos vossos corações Em 1 Coríntios 2 Coríntios Capítulo 6 Versículo 2 Eu deixo de falar Porque ele diz Eu te ouvi No tempo Da oportunidade E te socorri No dia da salvação Eis agora O tempo Sobremoto Oportuno Eis agora O dia da salvação Hoje é o dia da salvação Charles Infusion Que É considerado Como o príncipe Dos pregadores Viveu em 1800 e pouco Lá na Inglaterra Ele disse Hoje é dia do Senhor Amanhã é dia do Senhor Satanás Cuidado Muito cuidado Veja o que o texto De Lucas Capítulo de número Lucas Capítulo de número 16 Lucas 16 Veja o que o texto fala Versículo 19 Ora Havia certo um homem rico Que se mexia de púrpura E que nem um finíssimo Lucas 16 Versículo 19 Ora Havia certo um homem rico Que se mexia de púrpura E que nem um finíssimo E que todos os dias Se regalava Esplendidamente Havia também Certo um mendigo Chamado Lázaro Coberto de chagas Que jazia a volta Daquele E desejava Alimentar-se Das vigadas Que caíam Da mesa do rico E até os cães Vinham Não perdes Às useiras Aconteceu Morreu o mendigo E ser levado Pelos anjos Para o seio De Abraão Morreu também Morrido E foi sepultado Note que bom Porque era pobre Ele morreu E foi Levado pelos anjos A gente não fala Do sepultamento dele Porque provavelmente Bem fácil Não teve Um sepultamento Realmente Um sepultamento De fato Já ouvi que teve Não sei ter um sepultamento Mas Olha o que acontece No versículo 22 23 No inferno Estão em movimentos Levantou os olhos E viu Alguém de Abraão E Lázaro Não sei se Note esse texto Note essa expressão Levantou os olhos E viu Tem pessoas Só vão enxergar Só vão cair Na realidade Quando estiver lá No inferno Não está com os olhos E vão ver Amém Deus fala Levantou os olhos E viu Tem pessoas Só vão acreditar Só vão enxergar A realidade De fato Quando estiver lá Amém Cuidado 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 Para isso Não acontecer Com você Hoje É dia da salvação Glória a Deus Olha 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 a Deus E o texto fala Que ele estava Tormito Então clamando Disse Vai para A misericórdia de mim E manda Lázaro Que mole Em água Aponta Do dedo E me refresca A língua Porque estou Atormentado Nesta soma Olha que ele Responde Disse porém Abraão Filho Lembra-te De que recebeste Os teus bens Em tua vida E Lázaro Igualmente Os males Agora porém Aqui está Consolado Tu em tormento Nem A ponta De um dedo Morado de água Para refrescar A língua Ele Ele Teve Porque se ele tivesse Seria misericórdia Porque lá não há misericórdia Lá é lugar Só do tormento Sofrimento E castigo Aqui ainda Há misericórdia Aqui é lugar De graça Lá não é lugar De graça Acabou graça Acabou misericórdia Não há amor Só há justiça Só há ira Só há juízo John Coney Aquele que escreveu O livro puritano Ele disse Se Deus enviasse Um demônio Mandasse um demônio Matar uma pessoa Dentro do inferno E ela parasse de existir Isso seria misericórdia Porque ela iria Parar de sofrer Mas como lá não tem misericórdia A pessoa não vai parar De viver Vai viver Vai viver Vai viver Sofrendo Sendo atormentado Sendo atormentado Sendo atormentado Vivendo Sem fim Eu deixo falar Que ele recebeu os bens Em vida Aqui na terra Eu acredito Que ele trocaria Todos aqueles bens Que ele Teve Aqui nessa vida Para estar no céu Para não estar Naquele lugar E além de todos os bens É viver De todas as formas Todos os prazeres Ele trocaria De qualquer prazer Qualquer prazer Que o dinheiro Oferecesse para ele Status As melhores roupas As melhores novens As melhores casas As melhores luxos Prazeres carnais Mulheres Sexo Seja o que for Ele trocaria tudo Porque nada se compara Com aquela glória Aleluia Amém E não há nada Que valha a pena A pessoa passar A eternidade Sofrer Veja Vou encerrar agora Veja O que John Coney Ele disse Ele disse Não será algo triste Ver toda a sua congregação Falar Falar a você No inferno Veja o que ele disse Como é forte Não será algo triste Ver toda a sua congregação Falar a você No inferno Essa desgraça Nos sobreveio Por sua culpa Você não nos ensinou A verdade Antes nos enganou Com fábulas Teve medo De nos falar Sobre os nossos pecados Esse ano Que parássemos De lidar O nosso dinheiro Maldito e desgraçado Porque mentiu Para nós Nos majulou Devíamos ter ido Ouvir a palavra De Deus Em outro lugar Se tão somente Você tivesse nos repreendido E nos anunciado O caminho de Deus Mas você pregou Heresias E falsas doutrinas Para nós Que é cego Não se contentou E caí sozinho No abismo Mas também Nos arrastou Consigo Muitos pastores Muitos falsos mestres Estaram lá Naquele dia E muitos Da sua igreja Estaram lá Foi por causa De você Foi porque você Não pregou a verdade Para nós Foi porque você Ficou pregando mentira Foi porque você Ficou só pregando Pura Pregando Prosperidade É o evangelho É a salvação É a vida Com Deus É viver Para a glória De Deus É arrependimento É viver Uma vida De santidade Aleluia Isso é o evangelho De verdade Mas o texto fala Também que nos últimos dias Pessoas vão desejar Ouvir Nossos profetas Por isso que é Essas igrejas Você vai ver Veja universal Veja do poder de Deus É tudo cheio Por quê? Porque o povo quer ouvir Quer ouvir mentira Quer ouvir o que eles querem Só bênção Cura E eles Dedeiram Dedeiram Fique com as escrituras Esse aqui é o evangelho Verdadeiro Deu uma mulher Chamada perpétua Vou acabar agora Logo no início da igreja Depois daqueles apóstolos Acho que no século II No século III Não funciona bem nada Ela Foi martirizada Aquela mulher Que tinha acabado O pequeno filho Era uma jovem Uma jovem Ela Escolhadora De se mal Porque toda aquela mulher Entrou no coliseu Na arena Para ser Morda Pelos animais Salvários Ali Despida Nua Leite Saiu de seus feitos E ali A multidão Ficou Chocada Pediram Para vesti-la Dava ela E uma serra sua E elas poderiam Ter impedido Aquela luz Se elas negassem O Jesus Cristo Mas elas E vestiram E colocaram E colocaram E o texto Fala que Veio Uma bezerra Que eles mudavam Animais Fêmeas Para Mulheres Deu 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 Cabeçada Nela Que ela Caiu E teve Seu corpo Perfurado E a sua roupa Começou a mostrar Suas partes íntimas Ela De maneira Arrecatada Começou a Cobrir Suas partes íntimas Pegou Um broche Não sei Prendeu Seu cabelo Para Não demonstrar Que estava triste Mas aquela mulher Não negou Jesus Isso quer servir Deus Isso quer servir Deus Quando Aquela mulher Foi ser morta Botaram Um gladiador Que era Novo E deu uma facada Nela Garrada Ela não morreu No direito Ela teve que botar A mão dele Colocar certo Para ele matar Seja crente Sejamos Crentes O texto fala Temos o vosso fruto Para a santificação Com quem é A vida eterna A pessoa só pode ter Frutos da santificação Depois que é regenerada Depois que ela Inferta do pecado Se a pessoa Não consegue ter frutos É porque ainda Não nasceu de novo Não foi regenerada Então abra as portas Da sua vida Para o pecado Entrar Quando você Deixa o pecado Entrar na sua vida É como se você Estivesse deixando Um assassino Entrar Quando o seu assassino Entrar na sua casa É como se você Estivesse deixando Pode entrar Entre para me matar Entre para matar Minha esposa Entre para acabar Meu casamento Entre para acabar Minha vida Entre Não deixe o pecado Entrar Sejamos santos Irmãos Sejamos certos Deus Irmãos Amém Quero orar Para vocês Irmãos Cuida Que a gente Que bela Amém Amém Amém